A LG apresentou a primeira TV 8K OLED no Brasil e eu vou mostrar pra vocês aqui o que que ela traz de interessante e também vou dar a minha opinião sobre isso. Salve Amante Tecnologia, tudo bem você? Eu sou o Guilherme Altari, você está no canal G Tecnologia. No vídeo de hoje eu vou trazer essa notícia aqui pra você que eu achei interessante pra comentar aqui no canal. E se você tem alguma sugestão de notícia, manda pra mim lá no Instagram, que eu vou estar trazendo notícia aqui comentando e também vou falar o nome de quem me sugeriu a notícia, beleza? Então olha só, a LG apresentou a linha 2023 de TV Smart TV e traz a primeira OLED 8K do Brasil. Em um evento realizado durante a Casa Cor 2023 na segunda-feira 19, a LG apresentou suas novidades para o mercado de TVs, áudios e eletrodomésticos no Brasil. O destaque fica por conta da chegada do primeiro televisor OLED 8K do país e também vai atualizar os modelos OLED 4K produzidos em 2023. Então a TV 8K que eles anunciaram foi a LG OLED Z3 e o principal destaque consiste aí nessa TV, né? Que ela se destaca por vir com os pixels que se auto-iluminam, o que permite que uma melhor reprodução de cores se aprimore o nível de brilho do televisor. Ela foi lançada no mercado internacional em variantes 77 e 88 polegadas. Esse modelo vem equipado com o processador A9 AI 8K geração 6, pensado para realizar refinamentos com imagem e som, além de permitir upscaling de resoluções inferiores. Então o que que quer dizer esse upscaling para começar aí é que a relação, por exemplo, como atualmente não tem tipo conteúdo fácil achar 8K, você não vai ver aí filmes na Netflix a 8K, você não vai achar muito conteúdo disponível em 8K. O que que acontece? Você vai ter muito conteúdo em 1080p e também alguns conteúdos aí em 4K. E aí essa televisão vai pegar esse 1080p e vai esticar para transformar ele em 8K. Mas a qualidade não fica tão boa assim, porque vai estar esticando aí o 1080p em 8K. E se você ver a comparação de um tamanho de uma tela 1080p para 8K, você vai ver que é gritante a diferença. Então ele vai ter que esticar bastante. No entanto, é interessante eles estarem anunciando essa televisão, é lógico que ela vai vir muito cara. Mas antigamente a opção que a gente tinha aí para ter uma opção bem grande aí de TV com muita resolução era pegar um projetor e deixar o projetor esticado na parede no máximo que a gente conseguir aí para pegar 100, 150 polegadas. E ainda é uma opção a gente fazer uma televisão na nossa casa com um projetor para ter uma tela gigante. No entanto, a maioria dos projetores tem a resolução aí até de 1080p. É muito difícil você achar um projetor que tem uma qualidade boa, que vai te entregar 4K nativo, muito menos um 8K. Em relação aos outros lançamentos, por exemplo, o OLED 4K, as TVs aí, mini-LD, todas essas mini-LED, todas essas outras televisões aí, elas estão mais do mesmo. E o legal da LG é que ele traz televisões de uma qualidade muito boa e com um custo-benefício muito bom também. E com outra relação ao lançamento foi aqui a ação de bar, SC9 e alguns eletrodomésticos que não vem ao caso aqui. Mas com relação ao preço e disponibilidade dessas televisões, principalmente essa de 8K, não tem ainda uma data que ele vai lançar, provavelmente é no final do ano. E também o preço, não se sabe o preço. Mas se a gente fizer uma pesquisa básica aqui, TV 8K, a gente pode achar aqui, por exemplo, da Samsung, que LED está 10 mil dólares canadenses aqui, né? Porque está trazendo a pesquisa aqui da região onde eu estou, no Canadá. Se você traduzir esse valor para o Brasil, vai ser pelo menos aí uns 30 mil reais uma TV 8K, isso eu jogando por baixo. Aí você vai colocar imposto, vai colocar tudo, vai chegar essa televisão aí por volta de 40 mil reais. Então é muita coisa para uma TV 8K, vai ser basicamente para aquelas pessoas que têm muito dinheiro para gastar, pessoas que são já ricas e não têm preocupação mais com o dinheiro. Então é isso, se você gostou da sua notícia, deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative as notificações, tenha juízo e até o próximo vídeo. Abraços!